Cantei flores Quando nem semente via Cantei chuva Quando nem nuvem havia Cantei força Quando me sentia fraco De vitória Eu cantei no meu fracasso Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Cantei fogo Quando o calabrio sentia Cantei gelo Quando vi que o fogo ardia Cantei vida Quando avistei a morte E na morte Deus mudou a minha sorte Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Essa é a história da minha vida Cantei flores Quando nem semente via Cantei chuva Quando nem nuvem havia Cantei força Quando me sentia fraco E vitória E vitória Eu cantei no meu fracasso Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé E exercitei assim a minha fé Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé E aí Cantei fogo Quando o calabrio sentia Cantei gelo Quando vi que o fogo ardia Cantei vida Quando avistei a morte E na morte Deus mudou Minha sorte Minha sorte Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Tudo isso para me manter em pé E exercitei assim a minha fé Em toda a minha vida Eu jamais questionei a Deus Sabe por quê? Você sabe Deus sabe o que faz Glorifica a Ele A verdade é Jesus Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.